E o outro, marcando a croca lá pro canto de inferno. É bom que morra, paladão. Cauã, Cauã, é Luquita, Cauã. Ó o outro lado, Cauã. Tá aminhado, Cauã. Eu disse, Cauã. Tá aminhado. Bora voltar, bora Cauã. Esse cabelo não tá não. Bora voltar, voltei. Cauã. Sacadão. Se eu brincando, a gente não vai derrubar ele não, né? Se eu derrubar ele não, não vai derrubar ele não. Não derruba não, vai derrubar ele nesse lado. Ó, menino. Ele. Tá falando com o cabinho. Cabinho, cabinho. Aceita. Parou, Nicolas. Tá com o erro. Fou o que, ó. Ah, nininha. Ó, ah, tá. Tire, 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 tire. Tá vai, gogo. Meu, meu, meu. Ô. 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 Ô, pra ouvir isso. Te espera aí, bro. Tire, 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 tire. Tire, tire, tire. Só tem mais na sala. Tire, tire, tire. Tire, 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 tire. Tire, tire. Vamos lá. Corre não meu parceiro, de mim você não escapa, ah, eu te pego, ah, ah, eu te pego. Corre não, eu te pego, ah, eu te pego, ah, eu te pego, ah, eu te pego. Corre não, eu te pego, ah, eu te pego, ah, eu te pego, ah, eu te pego. Corre não, eu te pego, ah, eu te pego, ah, eu te pego, ah, eu te pego. Corre não, eu te pego, ah, eu te pego, ah, eu te pego.